Música Senado-Geral Universidade Nacional Timor-Loroçai, Cristóvão de Araújo, Ratóquista Uné, também atempo campanha eleitoral, partido Senarte, Promete, Onaba Povo, atuadia, desenvolvimento e arreglaram, e a área será bem importante para a educação, saúde e infraestrutura básica na economia. Tuir Cristóvão, durante o setor da educação, mas que o governo troca da Siona, mas bem a maioria da escola e do território nacional se enfrenta a problemas, com a menos facilidade, a cadeira na mesa, condição escola bala favorável, a aula é o suficiente. O setor da educação é importante para desenvolver Itania Rai, o governo da SIA, o Itania ministra da Educação FON, Amir Russo, para a Tubele, que a política e a DIA, onde ele resolve o problema, se a Nebe, Maca e a Timor enfrenta a área da educação, a infraestrutura, facilidades, matérias didáticas, inclui professores Sira, para a Tune, Ita Bele contribui para desenvolver Itania Rai, e o Rússi, recursos humanos, produtos e Itania escolas Sira. Itania é importante ter têbeis. Itania é importante ter têbeis. Itania é a escola bala, e a área do Rai, na verdade, o ensino técnico vocacional, no ensino secundário geral, ensino pré-secundário, facilidade bala. Itania é a escola, mas é a turra e a cadeira. E bala é a escola, e as condições de infraestrutura, o suficiente para permitir, ter têbeis acesso ao ensino e aprendizagem. E pior, o tempo é o da, 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 a condições de infraestrutura, o tempo é o da, o tempo é o da, o tempo é o da. Além do Senado, o Senado, o governo da CIA, o serviço a responsabilidade, onde resolve o problema social e a Timor-Leste, não é lori Moris Diagbapovu. La Rosa Verde, Tomas Soares Gemen.